Você, produtor rural, que procura soluções tecnológicas para as suas operações. Já ouviu falar dos drones de pulverização da CHAG? Nós, do Grupo Timber, oferecemos com exclusividade as soluções mais tecnológicas do mercado. Entre elas, o P100 Pro, o drone com maior capacidade e autonomia do mercado brasileiro. Dê tchau para os problemas de amassamento e solo irregular. Leia o QR Code, acesse os nossos canais digitais e confira as soluções do Grupo Timber para o Água. Obrigado.